e aí galera ligada no canal meu besouro hoje vou tá fazendo para vocês aqui um review do escapamento dimensionado MPGT acho que muita gente já quis dar um upgrade no escapamento do seu fusquinha e já se perguntou qual o melhor escapamento eu devo colocar um escapamento diferente do original nesse vídeo eu vou estar mostrando aqui quais são as vantagens e as coisas de desvantagem você comprar esse escapamento esse MPGT no caso meu é um MPGT galvanizado ele foi comprado na Fusca Net e eu ele é um escapamento muito bom para você instalar é plug and play mesmo dá trabalho não do jeito que vê ele encaixa certinho é só apertar os parafusos e ligar o motor que já tá pronto aqui ó galera entrando aqui no site do Fusca Net eu vou mostrar aqui para vocês quanto é que tá custando hoje o escapamento e as bengalas que você tem que comprar no caso o que os dois né o tanto coletor de escapamento quantas bengalas escapamento tá custando setecentos e quarenta e oito reais e vinte centavos as bengalas cento oitenta e nove e vinte aí você vai ter que incluir o frete no caso do meu caso deu 375 95 e para tá adquirindo esse esse kit de escapamento dimensional você vai estar custando aí aproximadamente dependendo aí do seu frete vai estar custando mil trezentos e de reagem uns quebradinho beleza ó galera esse escapamento ele quando ele vem ele vem uma caixa vem muito bem embalado plástico bolha tal né aí vocês estão vendo aí na foto a qualidade do escapamento é um escapamento dimensionado cruzado com duas saídas as duas saídas de as duas ponteiras são cromadas ele vem com dois abafadores dois silenciadores nas ponteiras né é um escapamento que tem um som bem agradável muito até mais confortável do que a ponteira original que saiu no fusca ele é um som grave ele melhora o desempenho do carro assim perceptivelmente assim que você coloca você já vê a diferença do escapamento dimensionado para o tradicional original do carro e agora vou falar um pouco aqui dos prós e dos contras de escapamento a primeira desvantagem desse escapamento que ele é um escapamento caro até demais do meu gosto ele é claro que ele tem as vantagens dele mas ele não vale esse preço todo que eles estão comprando porque você quando você pensa em comprar um escapamento dimensionado você quer que ele tenha um roupo bem mais esportivo do que esse roupo desse escapamento ele é um roupo esportivo é claro mas ele não dá aquela aquela pegada assim que a gente quer quando troca o escapamento ele é só um pouco superior ao escapamento original não sei se é porque essa é a versão a versão galvanizada e o cromado ele é mais esportivo mas ele não me atendeu em termos de roupa eu não curti muito não tem muita gente que gosta do roupo ele é muito mais silencioso do que o original o original é bem mais alto que ele aí fica a cargo de vocês se você está procurando escape melhorado e está disposto a pagar 1.300 no escape é uma boa opção esse escapamento aí dimensionado uma das vantagens desse escapamento é que primeiro é um escapamento muito bonito é um escapamento muito bem construído assim que você bate o olho no carro ele já se destaca até pela ponteira dele o cromado é de boa qualidade o cromado não enferruja mas outra 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 limitação dele também essa pintura ela ela cai fácil a pintura que vem no escapamento aí ele fica meio oxidado assim tipo escapamento comum mesmo por não ser de inox né mas eu esperava que esse galvanizado ele não encerra o jato tão assim quanto ele encerra o jato mais beleza nesse ponto ele atendeu bem esse escapamento aí dá pra você tirar uma ondinha com ele mas não é essas coisas todas não acho que qualquer capetinha de vergonha na cara é rivaliza legal com ele eu se fosse comprar hoje em dia não colocaria em outro carro não esse modelo não e uma das limitações dele é como ele é cruzado se você tem uma uma bomba de circulação externa e quer passar as mangueiras as mangueiras passam bem rente mesmo a a um dos canos de escape você tem que colocar uma uma proteção de alumínio você tem que colocar uma uma manta uma permotente porque senão a sua mangueira vai para o saco rápido e pode prejudicar tá vazando óleo aí até ele é um motor dependendo do do caso é uma das foi a principal limitação que encontrei quando eu fui instalar esse esse escapamento foi como é que eu ia proteger as minhas mangueiras ele vem com uma mangueira de alumínio aí eu acabei improvisando passei a mangueira no tubo que tava encostando as mangueiras lá de óleo aí foi assim como eu consegui resolver o problema e tô andando com ele até hoje ainda não deu problema não esquentou a mangueira não mas tem que ficar atento é uma coisa se considerar quando você vai comprar um escapamento até pelo valor dele ele devia preso nessa situação inclusive que ele é da amp e a amp mesmo que é a fornecedora da bomba no meu caso né acredito que devia ser mais espaçado aí mas fora isso ele é um escapamento nota 8 aí vai do seu bolso do seu gosto se o cara comprar ou não beleza pois é galera vocês que estão chegando agora no canal se é novo aqui no canal já se inscreve deixa um gostei é adição nos comentários compartilha vamos fazer esse canal crescer aí eu tô contando com vocês em qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários tô sempre disponível aí pra tá tirando as dúvidas com vocês e a gente se vê no próximo vídeo sempre falando de Fusca e Gica hein quem gosta que você gosta de Gica gosta de Fusca ou conhece alguém que gosta de Gica de Fusca já compartilha com uma amiga esse vídeo e vamos vamos lá até mais valeu